A outra pega, a formiguinha A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma deixa, a outra pega A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma deixa, a outra pega A formiguinha que tem que cantar no seu trabalho É uma de cada vez A formiguinha que tem que cantar no seu trabalho E era um grande cantor Que cantava uma marquinha Cantava com mais atos deles Com aquele lugar de um barco E um grande cantinho de cada vez Ai, trabalhei muito Mas consegui muitas folhinhas hoje Ai, ai, eu também consegui várias folhas Mas elas te inventavam E perguntavam por seus dedos Que estavam dando aqui e ali Pois é, eu e ela quis ficar aqui A coisa já fez o meu caminho A formiguinha A formiguinha corta a folha e a colher A formiguinha corta a folha O futebol do campo de um palco O novo trabalho do rio Que caminhou com o corpo na pátria A formiguinha corta a folha A formiguinha corta a folha E a formiguinha corta a folha A formiguinha corta a folha que ela não tem ninguém de novo. Mas ela ouviu e entendeu que o chico que ficou no policial. A gente ouviu e confiou no chico lá que ficou na manhã. Eu vou! 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 Tudo parecia em caldo do meu caminho. A corrida de longe parecia que o chico foi um salvo mundial. Esse, esse povo hoje, que estava todo mundo junto, tinha que correr esse ano, tudo certo? Mas sim! Aquele ano que ele tinha, não é? Estou gostando do filho, que ele parece nem que o homem não é chato. Eu sei que o povo ficou naquele ano. E agora, quando eu estava falando, passando, e a família de longe, já parecia mais tempo, já parecia mais tempo, já gostava que todo mundo tem um inimigo. Parece que ele, ah! Eu vou! Eu vou! Ele vai ouvir, a porta ele está, não comigo, a porta, olha como ele está, eu sei que ele está na sua família, afundando, eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL